Muito bem, nós estamos aqui para mais uma aula do curso da ETAD, ciclo 1. ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. E hoje nós vamos iniciar uma nova matéria, Epístolas Gerais. O aluno do curso da ETAD tem acesso à plataforma e você pode entrar lá nessa Epístola Gerais, na introdução, página de número 12, e nós vamos começar ali. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, o apóstolo Paulo escreve Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por ter sua origem no rio das intenções de Deus, a Bíblia constitui em perene manancial de conhecimento e orientação aos santos de Deus. Ela não só expressa as insondáveis perfeições do Deus Todo-Poderoso, como também exata em suas páginas áureas o que ele requer dos seus. Cada livro da Bíblia, por mais pequeno que seja estudado em separado ou em conjunto com outros, pode exercer uma influência transformadora na vida daquele que se dedica a tão santo labor. Nesse livro, nós vamos estudar de maneira especial as epístolas gerais, ou também chamada de epístolas universais. Portanto, pode ser chamado de uso universal da igreja em todos os tempos, em todos os quadrantes da Terra. O conjunto das epístolas, as quais chamamos de gerais ou universais, é formada pelas seguintes epístolas. Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª carta de João e Judas. Sobre Hebreus, nós vamos apresentar um apêndice final desse livro, pois o seu estudo mais exclusivo faremos numa outra disciplina específica. A razão de termos um só livro, como os demais epístolas, é em função das grandes semelhanças e harmonia no ensino que elas contêm. Vamos falar de cada uma delas. Tiago, por exemplo, como ensino central da sua epístola, Tiago focaliza na religião pura e sem mácula, e é evidenciada por uma vida conforme o modelo da palavra de Deus. Tiago também enfatiza a fé. A 1ª epístola de Pedro, por sua vez, trata da submissão e humildade do cristão, em meio aos sofrimentos mais infertos da vida, principalmente aquele que é infligido por causa do nome de Cristo. Já em 2ª Pedro, ele procura despertar o crente o interesse em adquirir um maior e mais profundo conhecimento da palavra como recurso no combate aos falsos mestres. A 1ª epístola de João trata essencialmente da importância da comunhão no meio da família espiritual de Deus, ao passo que 2ª João adverte as famílias cristã quanto ao perigo de se dar pousada e atenção àqueles que pregam um evangelho estranho. E 3ª João conforta e exorta aqueles que andam na verdade e nunca desviar os pés das santas veredas, ainda que perseguidos e injustiçados por irmãos ambiciosos. Judas, com um vibrante brado de alerta, chama a atenção dos crentes que estejam prontos para a grande batalha da conversão e da fé santíssima. Uma vez confiada aos santos, nossa mais ardente oração a Deus é no sentido de que, concluído o estudo, estejamos capacitados não só por palavras, mas também por ações e diferença entre a verdadeira e pura religião e as religiões que são apenas evidenciadas por palavras. Evidenciar também em nós uma vida piedosa, humilde e submissa a Deus diante dos homens e em meio aos mais diversos tipos de sofrimento, principalmente aqueles que são causados pela fé em Jesus Cristo. Depois, nós vamos ver o combater os ensinos dos falsos mestres que, com a sua astúcia, procuram minar a fé da Igreja de Cristo. Também descreveremos a importância da comunhão entre os membros da família espiritual de Deus. O propósito é orientarmos com sabedoria espiritual as famílias que estão a estar sobre a ameaça de falsos mestres. Demonstrar também alegria contagiante por andar na verdade. E ainda que por isso tenhamos de sofrer oposição à injustiça da parte dos irmãos espirituais. Batalhar também pela conservação e expansão da Santíssima Fé, uma vez conferida por Deus aos santos. Que o Divino Espírito Santo, cuja inteligência sonda as profundezas de Deus, apanhe-nos neste estudo com mais pleno conhecimento das verdades contidas nessas epístolas gerais. Vale dizer que o tema das epístolas gerais são fé, esperança e amor. Fé encontramos em Tiago, esperança nas epístolas em 1 Pedro e amor em 1 João, 2 e 3 João e novamente em Judas a fé. O que era uma epístola? Etimologicamente, a palavra epístola vem do prefixo grego epi, de ponta a ponta, mas a palavra estola, que significa manta. Conta-se que naquela época as cartas propriamente ditas eram colocadas nas bolsas que ficavam nas duas pontas de uma manta. Essa manta era posta sobre o lombo de um jumento, que levava ao destinatário as cartas. Então, nesse caso, epístola era o recepciente que levava as cartas. Semanticamente, convencionou chamar epístola do grego de epistole da carta, devido ao uso muito frequente desse termo. Lembremos também que o Novo Testamento foi escrito em grego. Paulo usa a palavra carta em 1 Coríntios 5, 9, de acordo com Almeida, revista Corrigida. Portanto, é correto dizer epístola aos romanos, epístola aos gálatas e etc. Tanto quanto a carta aos romanos, carta aos gálatas, uma epístola carta era geralmente longa e continha ensinamentos ou instruções especiais para os grupos ou indivíduos. Agora, o aluno deve entrar na lição de número 1. Vamos, então, à lição 1 da plataforma do aluno. Lição de número 1. Todo aluno, então, entre lá na sua plataforma do aluno. Lição 1. Introdução das epístolas gerais. Introdução das epístolas gerais. As oito epístolas gerais, que são Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª, João e Judas, foram escritas durante uma era de perseguição e apostasia. No primeiro século, por muitos anos, os crentes tiveram permissão para propagar o evangelho e gozar da paz do sob o governo romano. No entanto, no final da sexta década, a situação mudou. Os cristãos, os judeus, foram dispersos por toda a parte do mundo, até então conhecida. E essas epístolas, entre outros assuntos, procuraram preservar a unidade da fé cristã e encorajar o salvo em tempos difíceis. Aumentando o número de crentes gentios, surgiram também questões a respeito das doutrinas e regras judaicas. Deveriam elas serem conservadas e reforçadas pela igreja primitiva? As epístolas gerais servem de guia sobre muitas dessas doutrinas. Seu valor continua o mesmo desde o primeiro século, porque a natureza humana é um fator constante. Ainda que um mundo inconstante, hoje somos suscetíveis aos mesmos problemas em que se achavam sujeitos aos crentes das ditas cartas neotestamentárias. Tanto hoje como nos tempos passados, a mensagem da Bíblia vive e é permanente. 1 Pedro 1, 23. Nessa lição número 1, nós vamos tratar do contexto histórico das epístolas. No texto 2, daremos uma descrição das epístolas gerais. No texto 3, falaremos da importância das epístolas gerais. E, finalmente, no texto 4, o valor atual das epístolas gerais. Então, comecemos no texto 1. Falemos do contexto histórico das epístolas gerais. Comecemos com o contexto político. O Novo Testamento contém poucas referências à situação política de então, da Ásia Menor, que foi o cenário dos acontecimentos registrados na Bíblia. Pouco se diz acerca do relacionamento entre o cristianismo e o governo romano. Por exemplo, isso talvez porque o cristianismo detém, assim, valores espirituais e não políticos. Jesus disse a Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. João, capítulo 18, verso 36. Aparentemente, os cristãos viviam em relativa paz sobre o governo romano, submetendo-se às autoridades devidamente constituídas. Esse governo mantinha uma atitude tolerante e protetora, face dos diversos grupos religiosos existentes naquele vasto império, contanto que as suas práticas não interferissem nem conflitassem com os interesses do Estado romano. Uma das religiões assim protegidas era o próprio judaísmo. Dada a origem judaica do cristianismo, os cristãos primitivos eram aceitos em condição de igualdade com os judeus. Quem não provocasse desordem passava desapercebido, sem qualquer problema. Mas, no final da sexta década do século I, as coisas começaram a modificar. Decorrência da crescente distinção entre cristãos e judeus, sendo o cristianismo reconhecido publicamente como uma religião com características próprias. Na realidade, os crentes em Jesus passaram a ser incompreendidos pelo grande público, que interpretava erroneamente as doutrinas do cristianismo acerca de um Deus invisível, um salvador ressurreto e um julgamento futuro, que destruiria os poderes políticos do mundo secular. Por essa razão, surgiu durante o reinado do imperador Nero, uma feroz reação contra os cristãos, ocasião em que se deu o aprisionamento e a morte do apóstolo Paulo, que, por esse tempo, já havia escrito as epístolas pastorais, como 1ª e 2ª Timóteo e Tito. A atitude oficial do governo romano para com os crentes sofreu, pois uma mudança radical da antiga tolerância que antes havia para uma nova e alerta hostilidade. Falemos agora do contexto eclesiástico. A igreja cristã foi inicialmente constituída de judeus crentes em Jesus Cristo. Quase não existia nela crentes gentios, isto é, não judeus. Entretanto, com o descrever do tempo, mais e mais gentios iam se convertendo a Jesus e assim integrando a igreja cristã que já havia existente com os judeus. A convivência de judeus e gentios nas mesmas congregações causou certos problemas. Os crentes judaicos, por exemplo, achavam que os gentios que haviam se convertido deviam guardar a lei moisaica. E o conflito surgido em razão dessa questão foi o que ocasionou o concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15. Entre os assuntos debatidos pela igreja cristã, na ocasião, vamos figurar os seguintes. Primeiro, o gentio é salvo somente pela fé? Ou também deve observar a lei? Segundo, para ser salvo, o gentio precisa circuncidar-se? Terceiro, se o gentio não precisa obedecer a lei moisaica, qual é então a relação entre a salvação pela fé e o comportamento ético e moral de um gentio? Quarta pergunta, qual é a relação entre a fé e as obras? E quinta, o que fazer em relação às heresias que penetravam a igreja e causavam dúvidas e divisões? Vamos aos exercícios do texto 1. Assinale com X a alternativa correta. O Novo Testamento contém poucas referências à situação política da então Ásia Menor e pouco diz sobre o relacionamento entre. Aqui seria a letra C, o cristianismo e o governo romano. Letra C, na número 1, cristianismo e governo romano. 1, 2. Uma condição de governo romano aos diversos grupos religiosos para que pudesse surgir seu trabalho era que, letra A, suas práticas não entrassem conflito com os interesses do Estado. Letra A. Vamos a 1, 3. No final da sexta década do primeiro século depois de Cristo, os crentes em Jesus passaram a ser incompreendidos pelo grande público que interpretava erroneamente suas doutrinas acerca... Podemos colocar aqui... Todas estão corretas. Um Deus invisível, um salvador ressurreto e um julgamento futuro que iria destruir os poderes políticos do mundo secular. 1, 4. Dada a discordância doutrinária, as igrejas cristãs da sexta década do primeiro século promoveram, letra B, o concílio de Jerusalém. Vamos ao texto de número 2, descrição das epístolas gerais. Por que gerais? 13 das epístolas contidas no Novo Testamento são de autoria de Paulo, e por isso elas são chamadas de epístolas paulinas. As oito restantes, a partir de hebreus, na orde que aparece na Bíblia, são de autoria de escritores diversos e são comumente chamadas de epístolas gerais e a epístola aos hebreus. Esta última epístola aos hebreus é destacada devido à dúvida existente quanto ao seu autor. Não se sabe ao certo quem escreveu. Especula-se alguns que tenha sido o Paulo, mas nem mesmo a Bíblia o esclarece. O termo, então, é epístolas gerais, pois abrange as seguintes cartas do Novo Testamento. A carta aos hebreus. A carta de Tiago. Primeira e segunda, Pedro. Primeira, segunda e terceira, João. E a epístola de Judas. Essas oito epístolas são chamadas de epístolas gerais, porque são de natureza e alcance universais. Não foram dirigidas à igreja nenhuma e recebe normalmente o nome de quem a escreveu, com exceção de hebreus. Elas não se dirigem a grupo particular ou congregação particular específica. Tal explicação aceita, de forma geral, não é totalmente correta. Por exemplo, parece que Tiago tinha em mente um grupo específico de leitores. Já a segunda e terceira epístola João são dirigidas a pessoas conhecidas do próprio apóstolo João. Seja como for, essas oito cartas são de ordem ou aplicação universal. E por isso, é convenientemente chamá-las a um conjunto das epístolas gerais. Falemos agora da origem das epístolas gerais. Em função das cartas contém o Novo Testamento, possui um caráter bem mais pessoal nessas cartas que o Antigo Testamento. Logo que o movimento cristão foi disseminado, além das fronteiras da Palestina e as distâncias geográficas cada vez maiores, foram então separando os grupos de crentes, introduzindo-se o uso de cartas. Essas missivas apostólicas foram mais tarde reconhecidas pela cristandade como divinamente inspiradas. Cada carta que se encontra no Novo Testamento foi escrita em resposta a algum problema ou pergunta apresentada pelos interlocutores. À medida que formos estudando as epístolas gerais, serão indicadas e explicadas nesse livro-texto quais eram os problemas espirituais, sociais e doutrinários dos crentes que a recebiam. As epístolas não são coleções de preceitos bíblicos concedidos por homens de Deus a grupos de crentes necessitados, mas são sim ensinamentos inspirados pelo Espírito Santo e, como tal, são indispensáveis a todos nós como crentes em Jesus Cristo. Vamos aos exercícios, tópico 2, e agora marque-se para certo e e para errado. 1, 5, as 8 cartas encontradas no Novo Testamento, a partir de hebreus conhecida por epístolas gerais, são de autoria de Paulo. Errado, errado. 1, 6, as epístolas aos hebreus é contada entre as epístolas gerais, uma vez que não se pode afirmar quem foi o seu autor. Certo. C1, 7, devido ao movimento cristão estender-se além das fronteiras palestinas, surge o uso de cartas, mais tarde reconhecidas pela cristandade como divinamente inspiradas. Certo. 1, 8, as epístolas gerais são evidentemente preceitos de homens para atender às necessidades de homens. São preceitos divinos. Então, a 1, 8 está errada, a 1, 5 está errada, a 1, 6 certa e a 1, 7 certa. Vamos agora ao texto 3, a importância das epístolas gerais. Falemos agora de um panorama da igreja cristã. As epístolas gerais são muito breves em comparação com as epístolas paulinas. O livro de Atos, os evangelhos e o Apocalipse, sua importância, contudo, é grande. Nos evangelhos temos um retrato de Jesus Cristo e temos nesses evangelhos em quatro dimensões, dadas pelo Espírito Santo através de Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro de Atos relata o nascimento e a expansão da igreja cristã. As 13 epístolas de Paulo revelam alguns dos problemas enfrentados pela igreja primitiva, proporcionando valiosíssimos ensinamentos para solucioná-los. No entanto, as epístolas gerais são de autoria de cinco escritores, Tiago, Pedro, João, Judas e o autor desconhecido da epístola de Hebreus. Essas epístolas proporcionam um panorama mais completo da igreja do Novo Testamento. Cada autor tem origem e experiências distintas e escreve de maneira distinta dos demais. No entanto, percebemos em todas as epístolas gerais e paulinas a mesma harmonia existente entre os quatro evangelhos. As epístolas gerais ajudam-nos a compreender a experiência da igreja do primeiro século e em seu crescimento e integração também constituem importante elo entre as epístolas paulinas e o livro do Apocalipse. Falemos agora da canocidade dessas epístolas. Competia à igreja primitiva a grande responsabilidade de examinar, de analisar e de escolher e preservar para gerações futuras as epístolas e os livros que eram reconhecidos ou conhecidos como inspirados e, portanto, fariam parte das sagradas escrituras. Circulavam entre as igrejas daquela época muitos escritos e até mesmo cartas de autoria das mais diversas, quais, entretanto, eram verdadeiramente inspiradas pelo Espírito Santo e deveriam ser, sim, consideradas canônicas. Isto é digno de ser incluído nas sagradas escrituras. Os anciões e patriarcas da igreja aplicavam a cada escrito pelo menos quatro testes ou provas para determinar sua acertibilidade. Muitos querem saber por que esses livros foram aceitos. Então, estão aqui as quatro provas. Primeiro, apostolicidade, ou seja, o escrito deveria ter sido composto por um apóstolo ou alguém intimamente ligado aos apóstolos, no trabalho e na comunhão. Segundo critério, além do primeiro de apostolicidade, escrito por um apóstolo ou por alguém próximo, o segundo era a universalidade, o escrito deveria gozar de aceitação unânime pelas igrejas de então. Terceiro, conteúdo. O teor e as doutrinas do escrito deveriam concordar com as doutrinas anteriormente recebidas da parteus pela igreja através dos apóstolos. E, finalmente, o quarto ponto, inspiração. O escrito deveria mostrar nítida evidência de haver sido inspirado pelo Espírito Santo. Nenhum escrito ou carta era admitido para inclusão no conjunto dos livros sagrados, que nós chamamos de canon ou regra de medir, sem infalíveis provas da sua genuidade. Até o final do século IV d.C., todos os livros compreenderam as epístolas gerais, já haviam sido aceitos como livros canônicos. Vamos, então, aos exercícios. Nesse aqui é para o aluno relacionar a coluna A de acordo com a coluna B. Então, eu vou ler o 1,9 e você deve procurar lá na coluna B o correspondente. 1,9. São, assim, chamadas cartas escritas por Tiago, Pedro, João, Judas e o autor de Hebreus. Letra D, epístolas gerais. 1,10. A igreja primitiva escolheu e preservou os livros e cartas reconhecidos como sagrada escritura por meio de testes por elas aplicados. Aqui, letra C, canônicos. Os testes eram de canocidade, canônicos. 1,11. Apostolicidade, universalidade, conteúdo e fonte de inspiração eram fatores imprecedíveis aos escritos e cartas para serem nele incluídos. Aqui, letra B, conjunto de livros sagrados. 1,12. Todos os livros que compreendem epístolas gerais já estavam aceitos como tal até o final do século IV. Aqui, anciões e patriarcas da igreja. Letra A. Não é? Anciões e patriarcas da igreja. Vamos ao último texto dessa lição, texto 4. Falemos agora do valor atual das epístolas gerais. Comecemos com a natureza humana. Uma vez que a natureza humana é sempre a mesma, todos os ensinamentos das epístolas gerais, eles são atemporais e são valiosos, inclusive para nós hoje. Disse Salomão, nada, pois, de novo, debaixo do sol. Eclesiastes 1,9. O desenvolvimento da civilização e da sociedade abrange apenas mudanças externas e mecânicas. Usamos hoje como meio de transporte, na maioria dos lugares, carros, ônibus, aviões e, vez em quando, cavalos e carros de boi. E muita coisa pode se mudar com o tempo. Mas a natureza humana não. Ela continua a mesma. Somos, portanto, exatamente iguais às pessoas que foram dirigidas as epístolas gerais. Ainda hoje, há problemas na igreja, tais como indivíduos que se criticam mutuamente. Até hoje, a língua continua sendo o órgão mais indisciplinado do corpo humano. O amor continua sendo a mais rara das virtudes, bem como os frutos espirituais manifestos na igreja. Ainda hoje, se introduzem heresias no corpo de Cristo, gerando dúvidas e divisões. Prossegue vivo o debate acerca da importância da fé e das obras com relação à salvação. E até hoje, os crentes sofrem tentações e provações em sua vida particular. É isso exatamente o que vemos nas epístolas gerais. Vamos agora à aplicação prática disso. Durante o estudo desse livro, devemos analisar cuidadosamente e individualmente as epístolas gerais, no intuito de aceitar a aplicação e aplicar cada lição e ensinamentos a nossa própria vida, como se dirigidos que se fossem diretamente a nós, como se fosse a nossa língua falando, como se fôssemos nós os culpados por perder o autocontrole e etc. É muito fácil estudarmos a palavra Deus querendo aplicar seus ensinos à vida dos outros. No entanto, e entretanto, a grande verdade é que todos nós necessitamos da misericórdia de Deus para nós sermos conforme a imagem de seu Filho. Romanos capítulo 8, verso 29. Ao contemplarmos estudo sobre as epístolas gerais, Deus nos mede primeiramente pelo nosso amor para com ele, com a sua palavra, com a sua igreja e também com o próximo. O amor a Deus e as suas coisas é a fonte da verdadeira santidade. Vamos aos exercícios. Marque-se para certo e para errado. As epístolas gerais têm ensinamentos válidos tanto para os cristãos de hoje como para os do passado, porquanto as reações da natureza humana são sempre as mesmas. 1.14. Assim como no início do cristianismo, hoje também são introduzidas heresias no corpo de Cristo, gerando dúvidas e divisões. 1.15. O cristão deve procurar-se com o comportamento do seu irmão a ponto de buscar e estudar a palavra Deus com afinco e dela extrair tudo que aponte as fraquezas dele, pois que nada há de consertar a sua própria vida. Errado aqui. Muito bem, vamos agora à revisão da lição do 1. Assinale com X a alternativa correta. As epístolas gerais foram escritas durante uma era de letra B, perseguição e apostasia. 1.17. As cartas que constam as epístolas gerais são de natureza e alcance letra B, universal. 1.18. A exceção de hebreus, as epístolas gerais, tem respectivamente como autores letra de número D, Tiago, Pedro, João e Judas. 1.19. Segundo o texto, estudado com o desenvolvimento da sociedade, o avanço no tempo, muitas coisas mudaram entre elas. Aqui, a língua deixou de ser órgão mais disciplinado do corpo humano. Errado. Essa, o amor passa o cérebro. Não. A heresia, nenhuma das alternativas está correta. 1.19. Letra D. Nenhuma das alternativas está correta. Muito bem, agora o aluno pode tirar 10, 15 minutos de intervalo, toma água, pode ir ao banheiro, ao quarto de banho, pode também comer um lanchinho e daqui 5, 10 minutos nós voltamos para continuar a lição de número 2, as epístolas gerais. Deus te abençoe. Quem esteve convosco mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, acione o nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. E ao entrar no canal, clique na foto redonda, clique no playlist e ali aparecem as pastas. Organizada por assuntos, são mais de 220 pastas com 6.100 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.